Fernando Mototurismo aqui na Rodovia Fantasma BR 319 Passei ali por um monte de poaca Pense as derrapadas que deu mas não caí não Ora vamos dar uma parada aqui no Raimundo Para tomar aqui um suco, um refrigerante, uma água Mais uma parada aqui Estratégica Na BR 319 Valeu Está tranquila a viagem Só ter cuidado viu O cenário da rodovia da estrada muda toda hora Às vezes lama, às vezes um retão para acelerar, às vezes buraco Às vezes pedra e às vezes poaca E a poaca é foda viu É um pó danado em cima da Da estrada e uns buracos que você cai dentro e já era Valeu Iu Tchau Tchau Obrigado.